Agora eu vou mostrar pra vocês a reportagem que a nossa equipe, Mike Paranhos e eu, a gente produziu nesta tarde pra vocês. A gente foi até o estabelecimento dela e eu conversei com a mulher que foi agredida pelo ex-marido dentro da loja dela. Além das agressões, o homem fez ameaças com a arma apontada na cabeça dela. O motivo? Ah, qual será o motivo? Ele não aceitou o fim do casamento. Põe aqui na tela pra mim. As imagens de uma câmera de segurança mostram o suspeito de camisa amarela chegando na empresa da ex-esposa por volta de 11 horas e 10 minutos da manhã. Ele está com uma mochila e uma arma de fogo. O homem chega ameaçando, chuta a porta onde estava uma funcionária da loja, volta e chuta a ex que cai no chão. Ele entra e, de acordo com a vítima, começa a agredi-la. A funcionária sai da sala correndo e desesperada. O agressor percebe que ela saiu do local. A ex-mulher observa. Eles entram na sala da vítima e a mulher é agredida mais uma vez. Este homem tem 48 anos e foi casado com essa mulher por 17 anos. Há 5 anos, eles se separaram, teve o divórcio, mas eles acabaram retomando aí esse relacionamento. Só que no final do ano passado, não deu mais pra eles e aconteceu mais uma separação. Mediante as ameaças, a mulher então conseguiu na justiça uma medida protetiva. E foi por causa dessa medida que esse homem chegou aqui, exigindo que ela a retirasse. Primeiramente, ele foi na sala onde fica a funcionária. Ele chuta a porta e ameaça, pedindo pra menina ficar lá dentro. O que ele queria é trancá-la aqui pra evitar que ela entrasse em contato com a polícia militar. E nessa porta aqui, estava a ex-esposa dele. Ele a chuta, ela cai no chão e aqui ela fica. Ele fecha a porta e, segundo a mulher, a violência recomeçou. Parece um filme de terror. Ele me agride a todo momento, coloca uma arma na minha cara, fala que vai me matar, exige veementemente que eu retire a medida protetiva, a qual eu busquei pra ter ajuda pra ser poupada da agressividade sem limites dele. Ele colocou uma arma na minha cara, uma 375, que parecia um canhão, fez várias ameaças, falou que ia me matar e que se eu não fizesse o que ele queria, ele ia me matar. Ele me agrediu de todas as maneiras. Ele me bateu, me deu um empurrão. Parecia que eu estava numa cena de um filme de terror. Foi a primeira violência física? Ele já fez várias violências comigo. Violências psicológicas, ameaças, agressividades. Eu venho de um histórico de violência, onde, se você não para no início, só vai se graduando. Eu sou exemplo disso. Você voltou com a promessa de melhoras? Também, mas voltei pelo fato de ter menores envolvidas, as quais estavam sendo ameaçadas. E aí você volta com ele e a violência continua? Piora. A violência piora. Porque a cada fase, ela só piora. Ele se tornou muito mais agressivo dentro de casa e fora dele, de casa, ele se tornou um bandido. Com o papel de bandido. Quando ele invade a sua empresa, você pensou que poderia acontecer o pior? Quando ele invade a minha empresa, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu conversei com Deus e falei, Deus, me ajuda. E Deus fez. Você cai no chão e fica lá por um tempo. O que passava na sua cabeça naquele momento? Quem ia criar as minhas filhas? Quem ia criar as minhas filhas? Depois de agredi-la e ameaçá-la, ele traz a mulher aqui para os fundos da empresa. Enquanto isso, a funcionária que tinha conseguido escapar faz sinal para a vizinha, que avisa a guarda civil metropolitana e também a polícia militar. De imediato, os policiais cercaram aqui a porta. Então, com medo, o homem acabou entregando a arma e ele mesmo abriu o portão e foi preso em flagrante. Depois eu entrei em desespero, porque ele foi preso em flagrante com uma medida protetiva ativa, onde ele não poderia estar portando uma arma e foi solto no outro dia. Ele já está solto? Ele está solto e eu estou presa. Apavorada, com medo, uma mãe desesperada, com medo por mim e pela minha família. Você está andando com dois seguranças agora? Estou sendo obrigada a andar com segurança para não morrer e tentar criar minhas filhas. O que você quer agora? Quero justiça. Eu quero que o poder público olhe para mim como a vítima e não para ele. Ele está sendo tratado como a vítima, solto, para fazer o que bem quiser, na hora que bem quiser. E com a certeza de que a justiça não existe nesse país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL